Destaques da semana O trabalho continua Situação financeira O prefeito Odelmo Leão apresentou a preocupante situação financeira do município. As dívidas da última gestão e a falta de repasses do governo de Minas já geram um déficit de mais de 1 bilhão. Ainda assim, a atual administração tem garantido os serviços essenciais e o pagamento dos servidores. Recapeamento Mais 14 ruas e avenidas serão recapeadas. Com investimento de mais de 1 milhão de reais, os trabalhos já foram iniciados na região do Planalto. Cultura Um belíssimo evento reuniu mais de 2.500 vozes em um grande coral no Teatro Municipal. O Vozes Cantam a Paz encantou o público. Parque da Represa Novo espaço de lazer para a população. O Parque da Represa no Luizote será entregue neste domingo às 10 horas. O parque foi totalmente renovado. Confira! Siga nossas redes. Siga Uberlândia. E aí